Fala galera, tamo de volta, mais um dia, vamo lá, eu sei que tô atrasado aí, já tem gente até do nós Mas eu tô jogando devagarzinho, transmitindo, jogando e transmitindo sempre Tô devendo um dia de postagem aí pra vocês, o dia ficou ruimzinho pra caramba, o mixer não quis ficar online Mas vamos nós, vamo cair pra dentro aí, Assassin's Creed Origins Mais um dia, eu tinha começado a exploração lá da outra parte do Egito Ainda falta coisa pra caramba, um monte de coisa Paralela pra fazer, desculpa, eu bocejão, mas a semana foi pegada E vamo jogar, a história de Bayek Bayek Já tô no Lagomariotis Porque é Bayek Escutem, o nome dele O nome dele é Bayek Gente boa demais, Bayek E eu já falei pra vocês, está de Altair Altair, Altair não, ele está de Ezio Ela dá aquela desviada padrão E eu já falei pra vocês, está de Altair, 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 Altair... E aí E aí E aí E aí Amém. Eu posso entrar aqui? Posso. Sem problema não. A sorte de vocês é que transmissão do mixer não tem cheiro. Eu estou com um chulézinho brabo aqui. Que brincadeira minha não. Tenho que ter passado o tal do tênis pé baruel antes de pôr o tênis. Esqueci. Vou matar quem assistiu o vídeo com elemento de 5D Chiron. A sincronização sempre é bom. Bye bye Ak. Mostra para esses caras como é que se faz. Tchau. 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 ou traje Fantasma de Sekbat traje lendário Fantasma de Sekbat Estou no nível 10 Beleza Estou no nível 10 Beleza Fique sempre de olho nas estrelas Fique sempre de olho nas estrelas Fico sim, pode deixar Tchau Sank Quando eu voltar vou te ensinar a usar mais fácil Sonho Sim! Você sabe muito lutar GenRL confinquente Configura T呵 Muito bom, Tio Bayer. 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 Tio Bayer.